tô vendo aí meu deus e agora o que eu faço fazer o que né opa já vi um cara já matei nossa que rajado o maluco morreu não viu nem a rajada indo pro lado dele as etapes sabe não 4 bala procurando até hoje a onde vê as balas o maluco estava com munição tá por isso que eu te falei pra galera vim pra cá aonde 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 marca de cima marca de zetávei ah tá no foguinho isso caralho passando correndo ali tá eu te falei pra cá aonde aonde não sei aonde aonde eu não sei lá para você ver o chão da parte porque ele já já está já não sei o cara já está todo mesmo é que ela já está todo mesmo Pra pegar umas coisinhas boas dele Nossa senhora, que rajada foi essa E aí, Azetava Vamos ruxar por onde nesses caras Será que nós conseguimos ruxar por aqui? Eu acho que dá mesmo Tem ninguém não aqui É mais lá pra frente Ó, tem cara aqui, tem cara aqui Matei Pode ter aqui atrás, pode ter aqui atrás Não, acho que tem outro no post office aí Cuidado aí Não sai do grupo Tô pegando a estamina aqui Mata, 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 mata Boa Tem não Post office, post office tinha um Post office tinha um Eu matei um, parece que eu vi o outro, entendeu? Acho que o outro entrou aí dentro Sei lá Talvez não Ou foi pra casa branca Cuidado Calma, calma, calma Matei Matei De boa Tem mais um, tem mais um Eu vi o voltou Eu vi o voltou Ó, oitzmi, você está com o ventilador ligado aí de novo? Siga esse trem aí, fiado Caralho, minha voz tá aberto Não é a sua voz não, pô É o barulho Ó, eu tenho um indo com a Tracazinha lá, hein Tá Deixa ele, deixa ele ir Não, ele foi pra trás da água aí, mano Ninguém sabe pra onde ele tá, não Matei aqui Tem mais aí? Matei aqui Ah, nem olhei o Nick não, velho Matei o Mestro Matei o Mestro Quatro caras já Tem um carro aí não, gente Tem um carro aqui, velho Pra cima de clear, Cachiel Matei outro Será que tem mais? Acho que não, né? O maluco da casinha sumiu, cara Daquele carro parece que ele Viu um carro aqui dentro da cidade Uhum Ó, caralho Não, não Vai, vai, vai Vai, vai Tá Tá vindo pra cá Isso É dois, entra no site De boa Então marca, só marca Só marca Vou marcar aqui no mercado Tá Matei outro Matei outro Matei outro H2 Tá Ele vai sair Pela polícia Ele vai sair aqui Deve estar atrás da madeira Tomei um estilo, tá? Ele está atrás aí Da madeira Porque nós não tem um pular da madeira pra cá não Não tem não Ele deve ter do Da polícia Volta Ele já está Tá voltando Tá aqui, ó Tá voltando Isso Só matar Vai levar de cantinha Não mata Bora, Zetávio Matou, Zetávio? Matou Nice Mano, eu aqui, bicho Você é doida, mas Caralho Os caras veio com munição pra mim, velho Eu acho que é Eu acho que é Tem um cara aqui Eu acho que tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui dentro Eu acho que é Eu? Não, o Cacal Mesmo visto Meu MCC, mas tem o CMEG Tá, tá Não, eu achei que você estava de visto Você estava de visto Eu volto Você vê a transmissão Cara, meu teste está muito ruim, cara Eu acho que é É É a minha conexão com eles Não vai ser o seu lutinho aqui Corre, corre Vou voltar pra cima da polícia Pra cima do E agora não apareceu ninguém Pode O Brasil está em campo, hein Mano, vocês que sabem Se quiser ir pra lá Nós vai, pô Quer ir pra campus? Então bora Ah, quem está de carro aí Dá pra levar nós Vai levando Ah, podia Tá bom Não vai na tranquilidade Não Não Pvp está louco aqui O Azetav Tá, tá Tá de boa Você está de que? De Stannag? CMEG? De Stannag? Não Nossa, velho Aí danou que eu também estou usando a cara Boa noite, gente Vai embora Eu já marquei já Mas você não está com Você está longe, né É super zombie, mano Onde tem super zombie Tá Mostra, tem um cara na minha frente aqui, mano Matei Matei, matei, matei Tá de boa, velho Tem muito cara aqui em campus Correu, correu Sai Vai embora, vai embora Vai, sai o rumo Vamos sair, vamos sair Bola Tô logante Não vou deixar uma noite de salve para trás É do loot dele, mas meu É noite de salve Chegando, Azetav Pode ficar de boa Matei de trás já Boa Tô chegando Tô chegando Longe, mas tô chegando Voltei, voltei Tô logando de novo Vou pegar uma criatura, não foi? Aham Vai pegar uma de cara forte, tá? Pô, já tem gente aqui, tá? Deixar comigo Tô vendo Vai pegar uma de cara, essa porra Tá dois, tá dois Tô caindo Tô me matou, um Tô batendo as coisas Tô batendo as coisas Fiquei de boa, Azetav Tinha na nossa costa Ah, e vai subir mais um nas nossas costas Vai subir mais um nas nossas costas Matei Marca aí pra mim Tá subindo na ponte? Ah Não tem ninguém não Barulhinho alto O cara que matou o cara aqui eu posso pegar medicamento aqui mano? Pode mas a gente não fica com a gente do azeta cara Tudo do azetável aí Você pegou no choro já tá lá e falou que aí Vamos atirar Pra aqui Vou logar mais uma vez e vou jogar um pouquinho de cabal antes de dormir Vai ser bem triste eu acho que vou farmar Eu vou dar última logada também Pra hoje acho que não da pra me farmar Ah não só amanhã é uma tarde É que eu to esperando o meu irmão voltar a jogar né Que vai pegar o PC daí e vai ficar legalzinho Matei um Tô logando Vou só entrar mais uma vez pra ajudar aqui Eu vou farmar Eu vou farmar Eu vou farmar Tava bom azetável Você conseguiu chegar lá depois? Acabou a bala Acabou a bala Caralho Ah 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 Zumbi o cara Mano eu errei muita bala nesse cara mano Que é isso Eu vi mas você ficou pra caralho Pinei, pinei demais Tá pra ter esperado um pouco o azetável Não mas é porque eu tava do lado de fora mano Tá suave eu vou matar o cara Ó Vai ter outro Subiu no costa aqui ó Porra sabia? Eu disse que eu tava correndo Tem cara a É pro lado de fora e tem outro aqui atrás aqui ó Das barracas Ah é da isqueira Vou ficar com a menina Menina Matei Um Matei um E agora acabou as bala Falou Í Tem que lutear agora Oi? Matei, matei um Sobrou outro, agora acabou as balas Vou pra safe Não tem muito o que fazer não, tá ligado? Como é que eu vou PVP? O cara que eu matei Porque eu matei, rapaz, eu matei dois caras Era dois caras, matei aqui Matei um, aqueles que atiraram No azetave É, vamos voltar Pra safe aqui, vamos se armar um pouco Aí a gente vai pra outro servidor Jogar mais tranquilo Pode ser? Quer ir, gato? Fica esturando aqui, ó Pode querer Eu vou pra safe ali, tô sem bala, né, mano? Sem nada Vamos Ixi Eu tô correndo Cachel, marca aí que o maluco vai ruxar em mim, tá ligado? A Bixaba Oi Puta Só desloga Que eu levo bala pra você Que eu tô morto Não, eu vou Vamos em outro servidor Então, tipo Desloga que a gente loga direto em outro servidor Ah, então traz bala de AK pra mim aí, véi Tá, vou levar um Um AK-1 Bora Pode ser Ô, Cachel, desloga aí Vou desmontar aqui lá Ah, você vai jogar mais não? Jogar, viado Doido Sábado, mano Ah, Matheus, cara Tá bom Jogar? É, vamos jogar, pô Vamos pra outra Vamos pra outra cidade Vamos fazer outras coisas, hein Ai Vamos pra nós subir a ponte Vamos pra nós subir a ponte, tá ligado? Tu tá perto de mim já? Tão, tudo junto Vai aqui, vai aqui Valeu, irmão Depois eu te devolvo, tá? Pô, mano Valeu Eu te devolvo Relaxa, mano Vocês estão com medicamento aí, véi Mandou a bandagem pra mim Só tô com o Penkiller Aí, tá bom Vem mais no canto aqui Pra os caras não ver a gente Porque tem cara aqui no meio da ponte Ali, ó GM4 Torcer pra que os caras não vejam a gente, né, mano Final da ponte Eu tô vendo um Nossa, os caras já estão esperando a gente, véi Então Filha lá, ó Atrás do ônibus Tão atirando Quer que eu suba aí? Você que sabe, você tá Mano, tem que torcer pra não ter ninguém nesse ônibus, véi Esse ônibus aí, cara Eu acho que não tem não Porque eu dei tanta bala nele que os caras... Eu já cheguei no ônibus Pode ser que tenha nego aí, cuidado Mas eu acho que não Que isso? Mozinha, acaba comigo Vê se tem gente deles em cima do prédio Ainda não Que vai ser tenso, mano Tem que fazer alguma coisa aqui, né Segura aí Vou puxar nesses caras Ô, Zetavi Cura aí, ô Zetavi Com a bandagem normal Cura aí com a bandagem normal aí Cara, tá tenso, véi Tô sangrando, véi Tá tenso, véi Vou tentar subir o prédio, ó Marca aí Cura-se, cura-se Puxa, eu tenho que ter cara nesse prédio, véi Se não tiver, cara É erro deles, ó Tem o cara lá na ponte lá já Aqui, ele já tava tirando na gente Eu acho que vai ter aqui no prédio, ó De camper Já vi um Deixa eu pegar o de cá Deixa eu pegar o de cá Já vi outro Calma, Zetavi Não anda, Zetavi Não anda Anda assim igual eu Anda assim igual eu Matei um Matei um Qual, o daqui? Agora tem no ônibus Tem no ônibus agora Tem no ônibus Tem no ônibus Cuidado, Zetavi 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 Oi Vou subir a escada, véi Vou pegar a escosta Você segura? Cara, eu tô aqui embaixo Tem na ponte Vou jogar na sorte, hein, véi Subi aqui, pô Vou subir aqui, ó Onde eu marquei, é Vou jogar na sorte, véi Tem muito o que fazer, não O cara saiu, o cara saiu Tenta matar ele, Zetavi Qualquer cara você deita Deita rápido, Zetavi Toma ativo Ih, eu acho que tem cara em cima de mim Calma, calma, calma Pode subir Segura, segura Quase morri, véi Pô, cara, eu acho Eu acho que eu vou morrer aqui, ó Não vai nada, pô O cara tá no ônibus ali Subindo, posso subir mais? Pode, pode subir Tá aí no ônibus, Cachéu Tá comigo, tá comigo Em cima Tá ali, tá ali, Cachéu Posso subir, Cachéu Ele tá marcando você, Cachéu Ele deve estar marcando você Tá aqui, tá aqui, Cachéu Matou? Tô caindo, mano Não tô conseguindo subir Não é, né? Carada, mano Ó, tô voltando pra trás, ó Meu Deus, mano Tô voltando pra trás na escada, mano E o cara todinho Tá suave Eu vou matar ele Eu vou dar É o deslog, mano Tô com muita mira aqui Tá suave, tá suave Pode deslogar Eu volto pra puxar Oi, pode falar Tá aqui, ó Tá agachado? Não, não tá agachado Aqui, ó Bem aqui, ó Eu acho que tá sem HP Ele não usou nada Ele tá com 0.85 de HP Ele ficou Ó, aqui, ó Tô camozinho, mano Tô camozinho Tentar dar um rajadão nele Tô vendo ele Nossa, quase morri, velho Dois caras ali na ponte de Mozinho Tenta matar eles, ô Aprons Tá aí no carro Aí no carro Aí na frente São dois, cara Só marca aí Nossa, agora deu ruim, velho Caramba, deu ruim, mano Calma aí, Abra Esse daqui eu vou matar Se eu matar esse aqui Eu ruxo aí Ih, boa Tô indo no agachamento No cara Calma, calma Cuidado de morrer, Costa Daqui, ó Calma que eu vou pegar ele Calma, calma, calma Abaixa um pouco Esse aqui eu vou pegar Tá botando o Cachéu? Eu preciso seguir o Cachéu, cara Tá botando o Cachéu Não, eu tô com 40 segundos do praio, velho É Tá morto aí no Cachéu Tô, 56 segundos Eu tenho que matar esse cara Se eu matar ele Eu ganho Eu só posso Seguir Pra chama entrar Chama atenção aí agora, Proxy Que ele vai atirar Eu mato ele Atirando no cara aí Nos cara Vai lá, pode ir Pode ir que eu vou matar ele Ele vai atirar Eu mato ele Vai das cara, filho Tô vendo um aqui, velho O que ele vai atirar Difícil, velho. Cheguei nele. Boa. Quase matei. Matei aqui. Tô chegando aí. Só espera, tô chegando. Calma, calma, calma. Tô chegando, chegando. Tô chegando, chegando. Tô chegando, chegando. Calma, 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 calma. Tô chegando. Tô chegando, calma. Cara, atrás do carro da polícia à minha frente. Pega aí. Tô chegando, chegando. Tô chegando, mano. Tá me ajudando pro pai, tava sem muito caminho já. Ah, cê morreu? Tá de boa, tá de boa. Dois caras, né? Um aqui e outro aqui. Tô usando aqui agora. Vou ruxar nos caras aqui, mano. Na ponte. Pera, a gente tá chegando. Sim, pô, eu sei. Dá pra me marcar. O cara deitou ali. Cashel, vai pra debaixo da ponte. Vai pro debaixo da ponte. Desse lado, ó. Desse lado. Se eu subir costas. O cara tá pegando no loot. Aqui do outro lado. Aqui outro, aqui outro. Boa, matou o cara que me matou. Tá aí esse cara aí agora. Tá ruxando, tá ruxando. Se eu tivesse de mãozinho, eu matava ele, velho. Você consegue acertar nos pés aí. Aham, vou tirar agora. Cashel, só tô tirando a mira pra você. Ó, de novo, ó. Tô de bison, tô de bison. Ah, cê tá de bison? Pega aqui, pega aqui, pega aqui. O quê? Pega, pô, pega, pega, pega. Vai, rapaz, vai rápido. Só tem um. Eu vou dar de novo as caras e você mata ele. Vai, hein. Fica preparado. Ó, de novo, ó. Ó, de novo, ó. Vai. Calma, pô. O bicho tá com bandagem, velho. Tá com bandagem, velho. Eu tô tomando tiro no copo. Matou? Não, tá lá. Vai no agachamento, vai no agachamento e você mata aí. Boa, moleque. Cuidado que o loot do... Tá aí, tá? Caraca, agora foi tenso, velho. Boa. Tchau. P dates.